Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. O Conexão Agrícola trata agora de um tema fundamental para o futuro da nossa agricultura. O extensionismo rural, a transferência de tecnologia e o papel da pesquisa e do desenvolvimento para um cenário futuro promissor. Você vai acompanhar trechos da entrevista exclusiva com o pesquisador da Embrapa Soja, o engenheiro agrônomo Dionísio Gazieiro. Acompanhe comigo! O Brasil pode se tornar o maior produtor de soja do mundo nos próximos anos. Para isso, é necessário não só investimento em inovação, mas também em material humano para levar conhecimento ao campo. O pesquisador Dionísio Gazieiro fala sobre a importância da adoção de novas tecnologias no campo. E o que a gente percebe é que existe uma diferença entre o nível de conhecimento e o nível de adoção muito grande. Toda a informação que nós temos, ela acaba não sendo adotada na forma como deveria no campo, diretamente no campo. E isso nos cria, obviamente, uma série de problemas, uma série de consequências. Eu vou citar para você, por exemplo, rotação de culturas. Cada vez menos se faz a rotação de culturas. Posso falar para você de coberturas mortas, que cada vez menos se planta coberturas mortas. Porque, lógico, o agricultor, ele é um empresário, ele tem que cuidar dessa questão econômica. Mas ele tem que ser um empresário com visão de médio e longo prazo. E aí, esse médio e longo prazo, ele vai buscar na sustentação. E esse negócio sustentável está ligado com a transferência de informação. O doutor Dionísio chama a atenção sobre o uso correto dos defensivos e os riscos que o produtor corre em fazer a formulação própria para a pulverização. Enquanto a soja estiver valendo o preço que ela vale, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos experimentar muitas coisas. Mas, no momento em que cair esse preço, nós vamos ter que trabalhar muito certo. Um produto químico, ele deve ser utilizado com os mesmos critérios como a gente usa um remédio. Os pesquisadores buscam soluções e, em alguns casos, antecipam as consequências de práticas de manejo aplicadas de forma equivocada. Porque senão a gente, como técnico, e trabalhando na área de pesquisa, você consegue antever algumas coisas. E um dos pontos que é fundamental nessa história, vamos pegar o caso da resistência de plantas daninhas. Então, nós conseguimos resolver o problema, ainda, nesse momento, mas nós temos um problema muito sério, que é o aumento de custo de produção e esse custo vai para o bolso do agricultor. A saída para reduzir futuros problemas no campo está na informação correta com orientação de técnicos capacitados. O agricultor não pode contratar um profissional, ele pode se juntar num grupo e contratar um profissional. Não adianta a gente, muitas vezes, em grupos técnicos, a gente discute quais são as melhores alternativas, as melhores técnicas, as melhores recomendações, se, de repente, essa recomendação não é adotada. Então, ela tem que chegar no agricultor, tem que ser adotada pelo agricultor. E nós precisamos mudar, porque, na medida em que a gente tiver uma condição pior de preço, nós já passamos por isso, e o mundo é cíclico. Aí, sim, vai se dar melhor àquele agricultor que estiver trabalhando dentro daquelas técnicas agronômicas, eu diria assim, tradicionais, que não mudam muito, nunca. Os conceitos, na verdade, dessa boa agricultura, ela nunca muda. Que frase forte é essa do Dr. Dionísio? Os conceitos da boa agricultura nunca mudam. Isso mesmo, certos fundamentos não devem ser esquecidos, como lembrou o pesquisador sobre a rotação de culturas, por exemplo. Conexão agrícola sempre ao lado do produtor, pensando juntos um futuro mais produtivo, com práticas mais eficientes. Conexão agrícola. Oferecimento FMC. É bela a vida de quem planta e trabalha a terra pra colher o grão, enchendo os campos de beleza, gerando riqueza pra nossa nação, levando a força da semente pra quem faz no campo esse país crescer, E sabe que tem ao seu lado um grande aliado, a FMC. FMC. Fazendo mais pelo campo.